Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje bora jogar o Need for Speed Unbound. O novo Need for Speed em 2022 acabou de lançar e eu vou mostrar pra vocês como é que tá a customização de carros, velho. Tem muita coisa pra fazer e eu vou fazer tudo nesse vídeo. Eu já estou aqui com o carro do Brian, o Mitsubishi Eclipse 1999, então vamos lá, velho. Vamos tentar fazer ele igual o carro do Brian, do Velozes e Furiosos? Bora. Talvez a gente pode fazer algo parecido, porém eu queria fazer algo mais avançado também do que fazer só uma cópia do carro dele. Vamos ver aqui, pelo menos a coloração, pelo menos a pintura do carro pode ficar a mesma coisa. Ah, deixa eu voltar, carros, beleza. Vamos aqui a estilo? Isso, primeira coisa, tem que pintar o nosso carro, né? Pintura em envelopamento, beleza. Vamos ver aqui, tinta. Tinta verde. Cara, eu não vou conseguir fazer aqueles grafites que tem, que a galera fala que é maneiro, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pera aí, pera aí. Eu vou aqui na comunidade. Com certeza alguém já fez uma pintura do Bruno, com certeza, né, mano? A galera é maluca, a galera já fez. Ué, mas cadê a pintura? Ah, apareceu, beleza. Ele tinha esse desenho aqui no meio? Esses grafites aqui na frente? Ou era assim? Pera aí, vamos esperar carregar tudo. É, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que é mais parecida. Não, essa daqui não tá, não. Ah, essa daqui, ó. Pera aí. Brian Eclipse. Ó, essa daqui tá legal. Cara, eu não vou olhar na internet porque eu não quero fazer algo 100% igual, não. Eu quero mostrar pra vocês também as melhorias que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu vou só usar o modelo dele e aí eu vou mudando. Vamos pegar esse daqui, galera? Vamos pegar esse daqui. Se bem que os grafites eram diferentes, eu lembro. Mas bora pegar esse. Quem fez essa pintura, parabéns se você tá vendo esse vídeo porque ficou muito legal. Então, beleza. Nosso carrinho está dessa forma. Lindo. Vamos à carroceria. Ó, agora vai começar as doideiras. O que é isso? Ficou verde? Ah, pra carroceria. Mostra ele no básico aqui, né? Então, podemos mudar isso aqui primeiramente. Editar peças da carroceria. Nossa, cara, isso aqui vai ter muita coisa pra gente mudar. Eu vou tentar mostrar a maioria pra vocês, tá, rapaziada? Ó, primeiro tem como deixar aqui essa parte de trás. Aqui eu difuso. Vamos colocar... Cara, eu vou... Eu vou ir mudando. Vamos gastar... Ai, daqui gastei 1.500. Meu Deus. Escapamento. Nossa, esse escapamento aqui, hein? Galera, o meu dinheiro já vai acabar, velho. Eu devia ter juntado mais dinheiro. As coisas aqui é caras, velho. É caro. Editar peças traseiras. Aqui das rodas. Ó, tem como aqui mudar. Só esse aqui é 1.000. Meu Deus, não vai dar. Vamos mudar. Ah, também tem como mudar esse aqui. Lembrando que o foco aqui do vídeo é mostrar pra vocês o que que dá pra mudar. O que que dá pra gente tunar, tá bom? Não é a gente fazer o carro mais... É, como que eu vou dizer... O melhor carro de todos. Até porque a gente tem 4.800 de grana. Então eu quero mostrar pra vocês mais as novidades que temos aqui. Opa, e esse neon aqui, hein? Turbofan de disco. Gostei. Gostei. Aqui. Legal, velho. Parece que tem várias coisas novas aqui. Também tem como tamanho da roda... A gente aumentar o tamanho dela? Tamanho das rodas indisponíveis para essa peça. Beleza. Então, a gente tem que mudar aqui o tamanho. E tem que mudar aqui o tipo de roda. E assim a gente vai conseguir mudar o tamanho. Show de bola. Vamos deixar assim. Editar pneus. Mesma coisa, que vai ter vários. Isso. Show de bola. Vamos passar para os paralamas traseiros. O que é que tem diferente? Nossa, cara. Olha isso. Doideira, doideira, doideira. Bora mudar agora para... Retrovisores. Isso aqui a galera gosta de ver. Legal também, legal. Tem vários aqui. Eu não vou gastar muita grana não, porque vocês já sabem, né? Eu estou falido aqui no jogo. Eu vou colocar esse daqui, velho. Eu gostei dele. Me combina mais. Sinais laterais. Ah, cara. Isso aqui eu lembro que a maioria da galera usa mais ou menos assim, ó. Daqui eu vou ter que mudar, porque eu achei bonito. Cara, eu tenho que deixar um dinheirinho, porque eu acho que tem como colocar neon. Isso tudo. Ó, rodas dianteiras. Aqui vai ter como mudar tudo, tá, rapaziada? Aqui eu não vou gastar minha grana aqui não, porque eu vi que eu vou empolgando, senão eu vou gastar tudo. Aqui também tem como fazer essas mudanças. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu vou deixar para a gente mudar mesmo quando eu for tunar um fusquinha. Eu vou tentar fazer um vídeo tunando um fusca aqui no jogo, que vai ficar muito maneiro. Deixa eu colocar aqui o vidro pretão. Ficou legal. O teto tem como mudar também. Ó que legal. Mas eu não estou vendo direito não. Ah, tá. Beleza. Vamos deixar assim. O que é a extensa do veículo? A altura dele? Peraí, peraí. Ah, tá. Ó, galera. Vamos deixar rebaixadão aqui, né, velho? Ó, a roda. O que é a roda, roda? Tem como deixar toda tombada? Ai, velho. Eu vou deixar como estava. Salvou como estava? Ih, salvou não, rapaziada. Então deixa assim. E vamos deixar o carro altão mesmo. Beleza. Pintura já foi. Carroceria já foi. Efeitos de pilotagem. Isso aqui, ó, é bom deixar para vocês, ó. Tem como deixar o efeito verde, que vai combinar melhor com o nosso carro. E lembrando que esses efeitos, por enquanto não me incomodou, tá bom? Pode ser que tenha muita gente que vai incomodar, mas por enquanto está tranquilo para mim. Reproduzir som. Legal. Tem escapamento. Isso aqui eu não vou mudar. Vamos ver. Testar. Tá. Nossa, muito bonito. Nossa, foi muito bonito, cara. Muito bonito. Meu Deus. Hum, vamos descer aqui. Itens estéticos. Buzina. Espera aí. A buzina aqui está feia, né? Nossa, é muita buzina. Bibi. Bibi. Vamos deixar o básico. Vou fazer o frufru, não. Porque é o carro do Brian, né, cara? A gente não pode fazer isso com ele, né, galera? Ah, eu queria colocar o neon, cara. É 5 mil, manos. Não vai dar. Mas também tem como colocar aqui os neons diferenciados. Isso aí a galera já sabe, né? Suspensão a ar também aqui. Beleza. Som do escapamento a gente pode mudar. E deixa eu voltar e performance. Agora sim que vem as doideiras que custa caro. Aqui tem o motor, né? A gente pode fazer aquelas mudanças. Vamos testar. Vamos ver as peças, aliás. Vamos ver turbo compressor. Vamos na primeira aqui, né? Para ver de qual que é. Aqui a galera que entende mais vai saber a diferença das peças. Só tem que como eu, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho muita grana. Tem como mudar praticamente nada. Mas o objetivo é para vocês verem o chassi. Vou aumentar aqui. Vou passar bem rapidinho. Beleza. Aqui é o que? Os pneus, né? Ah, os pneus. Se a gente pegar um off-road de estrada, drift, pista. Aqui eu costumo deixar o básico mesmo. É isso aí. Transmissão também. Beleza. Aqui também. E por último aqui o diferencial. O que é auxiliar, hein? Eu não sei o que é auxiliar. Ah, auxiliar é o nitro. Legal. Então o nitro pode... Vai te ajudar aí em várias coisas, né? Talvez o pulo, o vácuo, o salto. Modificação nitro, o salto. E aqui você pode adicionar mais um. No geral é isso. Dirigibilidade. Aqui você pode... Tá aí configurando. Mesma coisa que o nitro for speed hit, né? Para quem sabe. Melhor a oficina. Esse aqui é novo, hein? Desbloqueia o potencial da sua oficina desbloqueando peças esportes. Ó. Nível desbloqueado. 7.500. Ó, legal. Então parece que a gente desbloqueia... É... Sei lá. Melhorias da oficina. E a gente consegue achar mais peças e talvez até num custo melhor, né? Mais barato. Não sei. Desbloqueia o potencial da sua oficina. Desbloqueando peças pro. É, é isso mesmo. Ah, entendi. É normal. Porque aqui a gente tem algumas peças, ó. Deixa eu ver se eu entendi pra vocês. Aqui tem algumas peças pro. Então pra isso, pra comprar uma peça pro, a gente tem que evoluir a oficina pro. Eu acho que é isso. Pelo menos que eu entendi. Então basicamente, isso é tudo que podemos fazer com o nosso carrinho aqui, ó. O estilo eu já fui, né? Itens, performance. E fechou, velho. Claro que cada carro vai ter o seu diferencial, tá rapaziada? Dependendo, você vai pegar um carro, um Fusca, sei lá, uma Lamborghini. É claro que ele vai ter ali diferenças pra você chegar e modificar ele. O meu que eu escolhi teve isso. E a gente pode fazer com vários. E é isso aí. É assim que ficou o nosso carrinho. Rapaziada, vai ter mais vídeos dessa forma aqui no canal. Inscreva-se aí embaixo. Deixa o like e ativa aquele sininho. Porque sempre temos vídeos dessa forma no canal. E você não pode perder, velho. Estamos fazendo uma cobertura 100% aqui do Need for Speed Unbound. E você que gosta de jogos de corrida, ou até você que não gosta muito. Cara, fica aí que vai ser muito bacana, beleza? Abraço, nego. Atémos juntos sempre. Valeu e fui, rapaziada.